E esse é o nosso sucesso da Voadores do Forró Tô de dança cerveja que eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje tô de ponteira, vou enlouquecer Neste cerveja, a caloria tá aqui, menino Vai, vai, decora, voadores do forró Só caixa comigo assim Nada de ficar em casa, te esperando Nada de ficar na cama, só rolando Lindo de amanhecer, esperando por você E quando isso se diverte com os seus amigos Todo mundo só terão, diz que não tem conta nisso Agora vai pagar pra ver Minhas atitudes te enlouquecer Não, não preciso de amigo pra opinião Já decidi, tá decidido, tá meia decisão É, mas se você pode, eu faço também Você dá um monte pra cara, tá querendo bem Fica em casa trancada Pode descer a cerveja que eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje tô de ponteira, vou enlouquecer Pode descer que eu vou beber Pode descer a cerveja que eu, que eu, que eu, que eu vou Eu tô em Cumaru e vou enlouquecer Pode descer na pegada do legal Nada de ficar em casa, só esperando Nada de ficar na cama, só rolando Tendo de amanhecer Tendo de amanhecer Esperando por você E quando isso se diverte com os seus amigos Todo mundo só terão, diz que não tem compromisso Agora vai pagar pra ver Minhas atitudes te enlouquecer Não, não preciso de amigo pra opinião Já decidi, tá decidido, tomei a decisão É, mas se você pode, eu faço também Você dá um monte de bacana Tô querendo bem Fica em casa trancada Pode descer a cerveja que eu vou beber, eu vou beber, eu vou beber Hoje tô de ponteira, vou enlouquecer Pode descer que eu vou beber Pode descer a cerveja que eu vou beber, eu vou, eu vou Hoje eu tô sozinho, menino Não me segure, não que eu to em amejas Decola papai, o anor é super rock Alô pro rock, grava tudo e talou Só de estúdio